Mostra pra mim as notícias Mas eu tô bem na foto ou não? Não existe, olha, tá bonita Se tivesse bem, eu dizia logo Cadê? Ué? Espera Espera aí Olha, cadê? Aonde? Olha que achou Ó, o leitor é que sabe Sempre fantástica Sempre Olá, estou a gostar muito da prestação da Bruna Como comentadora de outro ângulo E tu? Sem dúvida Gaguejou Vamos aqui O mais bonita é E o mais querido Olha aqui Já está Cadê? Cadê a foto que estão mostrando? Esta Boa tarde Mostra isso aí Esse aí eu não vi Qual é que é O que é isso? Amo-te muito o Tik Tok Amo-te muito o Tik Tok E o que é isso? E o que é isso? Não o Tik Tok Transcrição e Legendas Pedro Negri